A benção aos meus ancestrais, benção a meu pai Matambelê, minha mãe Clarinha, benção a minha mãe Catubi, benção aos meus mais velhos, minha mãe nova, a benção ao povo de santo. Axé para nós todos. Música Minha Catubi, benção às minhas raízes. Meus irmãos, estamos aqui hoje para falarmos um pouco do que está acontecendo na nossa vida, na natureza. A natureza sempre está a nosso favor. Um dia sorrimos, um dia estamos alegres, um dia estamos bem, outro dia estamos com algum problema. E hoje nós estamos passando por uma temporada muito triste, que é essa pandemia, dessa coronavírus, que é a Covid-19. Estamos, assim, muito tristes, porque a gente tem que implorar muito a Deus e ao Orixá, para nos alegrar, para nos trazer harmonia, para nos alegria. Mas para isso, para que os deuses nos protejam, nos cubram, nós temos que estar também fazendo a nossa parte. Qual é a nossa parte? Todo mundo já sabe que tem que lavar bem as mãos, já foram ditos por várias pessoas, pelo Ministério da Saúde, pelo município também, nós, 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 mas nós temos que cuidar um pouco mais de nós. Nós temos que se resguardar, nós temos que ficar dentro de casa, nos cuidando, respeitar os mais velhos, ouvir o que os nossos mais velhos falam. O nosso mais velho também é a autoridade de saúde que está falando para nós, para nós se cuidar, porque é uma doença que mata. Então, o Orixá, ele nos protege, nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos estar tocando, não podemos abrir as portas para aglomerar pessoas, não podemos abraçar as pessoas enquanto nós gostamos, porque nós, mães de santo, gostamos amorosas, carinhosas. Nós queremos abraçar nosso filho, nosso povo, aqueles que nós acolhemos, nós queremos beijar a mão, pedir a bênção, beijando a mão, isso nós podemos estar fazendo, meu povo. Então, nós temos que fazer o mínimo, falar por telefone, falar por WhatsApp, por essa tal de redes sociais. Isso é importante para nós, isso já basta para nós nos dias de hoje. Então, vamos atender o pedido de ouro a eles, vamos nos proteger, vamos nos cumprir com as palhas sagradas do Orixá e com as flores sagradas deles, para que eles não se protejam. Isso é muito importante para nós, mulheres de Axé, levar ao nosso povo, à nossa comunidade, A necessidade que estamos tendo, hoje, de ficar na barra, no seio do Orixá, na barra da saia do Orixá, seja ele qual for. Mas imploramos ao Lodumare, ao Batalai, ao Lodumilá e a Exu, que nos empodere, que nos dê paciência, sabedoria e alegria. Axé! Tchau! Tchau!